Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Before We Live e conforme eu prometi, se tivesse uma boa aceitação, se a galera pedisse aí, se tivesse boas visualizações a gente viria para mais um episódio desse joguinho que é bem interessante vamos ver o que a gente consegue aprontar nesse episódio aqui, no episódio passado eu mostrei para vocês a respeito das adjacências dos bônus de adjacência, que não são obrigatórios, não são obrigatórios, você faz se você quiser, se você não quiser você pode construir as casas em linha reta, você vai ocupar muito mais espaço para obter mais população mas a escolha é sua, eu tinha terminado no episódio passado a pesquisa da escola, se eu não me engano e agora eu estava pesquisando agricultura, deixa eu ver se é isso mesmo, estou pesquisando agora agricultura e tinha terminado a pesquisa da escola e já pesquisei pontos também, conserto já está pesquisado se não me falha a memória, a pesquisa da escola, da agricultura agora, é a última que eu tenho a partir disso aqui, é só se eu tiver a próxima pesquisa, para obter a próxima pesquisa a gente precisa consertar esse barco aqui, eu vou colocar para consertar esse barco já só que enquanto eles vão entregando esses materiais aqui, não sei se vocês repararam mas a gente fica meio que no limite aqui das coisas aqui, está vendo aqui, mesmo que a gente produza bastante, a gente não consegue ultrapassar esse limite, isso é porque a gente ainda não construiu nenhum armazém, é nos armazéns que eles armazenam as tranqueiras por exemplo, aqui na fazenda aqui, quando chega no limite, é que aqui eu estou com um bônus de mais dois, porque tem outra fazenda próxima né, mas quando ele enche aqui, que ele chega nesse limite, ele não passa mais daqui, tá, ele para, a fazenda para de funcionar, então o ideal é você ter alguns locais para armazenar o excedente dessas coisas, aqui ó, mais uma plantação de batata, está avisando aqui, ok, está avisando, beleza, então o que eu vou fazer, eu vou construir mais alguns armazéns para a gente começar a guardar essas coisas de maneira mais organizada, então eu vou colocar aqui ó, um armazém aqui, para guardar comida, tem esses dois poços aqui no meio aqui, então eu vou colocar o outro, é que se eu pôr um armazém aqui eu não consigo passar né, aqui é um bom lugar para colocar extração de madeira né, acho que eu vou passar a rua por aqui ó, e vou entrar aqui, vou tirar essa daqui ó, tá, não é muito bom sair desconstruindo todas as, como é que se diz, todas as florestas não tá, porque as florestas ajudam aí com a poluição, mais para frente um pouco, deixa eu ver, aí beleza, então aqui nesse armazém aqui agora eu vou determinar que o recurso que vai vir para cá vai ser comida, tá, aqui eu vou armazenar, vou colocar os três tipos de comida, na verdade se eu colocar os três eles vão, não, só batata por enquanto, se eu colocar os três eles vão deixar, ela vai dividindo tá, quanto mais coisas você vai colocando, mais o armazém vai dividindo a capacidade dele de armazenar, então se eu colocar batata e madeira, aí vai dividir 60 para cada, tá, então eu não quero, eu quero só batata aqui nesse armazém, agora a minha produção de batata não vai mais ficar gargalada, então tipo quando eles produzirem e tiver disponível, eles vão chegar e pegar, tá, tem algumas configurações logísticas que eu não mostrei para vocês no primeiro episódio, também não dá para mostrar tudo né, que é essa aqui, por exemplo, eu tenho algumas opções aqui de logística, tá vendo aqui ó, é, a entrega só vai, a entrega quer dizer a entrega e a retirada, tá, a entrega quer dizer esses dois aqui, então ele tá avisando aqui que só vai acontecer quando tiver cheio, tá vendo, então é uma boa opção, porque se a gente colocar aqui com tem um tanto, qualquer batata que aparecer aqui eles vão querer carregar, tá, e não é o ideal, o ideal é tipo a gente otimize os trabalhadores, né, então é, essa aqui é a melhor opção para a gente por enquanto, então a gente tem esse armazém aqui, aí eu tô começando a armazenar agora as minhas batatas, deixa eu passar a rua para cá igual eu falei que ia passar, é, caramba, acho que eu desconstruí a árvore errada e era para eu ter desconstruído dessa árvore aqui ó, fiz cagada, mas tudo bem, o que que eu posso fazer aqui, é, se eu desconstruir essa árvore aqui, é, vou desconstruir essa árvore aqui, vocês vão entender, e aí eu vou colocar mais uma rua aqui, mais uma rua aqui, e aqui eu vou colocar mais um armazém, tá, por que que eu fiz isso? Porque aqui eu vou aproveitar, ó, tá rodeado de árvores, então a gente tem um bônus de armazenamento, tá, e aqui também ó, aí beleza, vou conseguir armazenar mais quatro agora, e aqui eu vou poupar armazenar madeira, né, aí eu vou deixar só essas duas aqui na madeira, e essas que eu construí aqui, cadê elas, cabana de exploração, ó, terminou a pesquisa da agricultura, agora eu já não posso mais fazer nenhuma pesquisa, tá, pra continuar agora eu preciso da próxima pesquisa que tem, ainda tem pesquisa na ilha, ainda tem, ó, tem pesquisa verde aqui, ó, vamos lá, vamos continuar passando os caminhos pela, pelo mapa, a estrada a gente pode retirar a qualquer momento, tá, então tipo, não tem muito problema não colocar a estrada no lugar errado, a gente só vai lá e desconstrói ela e tá tudo certo, é, deixa eu ver, então agora que a gente tem a agricultura eu posso simplesmente chegar aqui e reflorestar, só que pra reflorestar a gente precisa de 20 maçãs, né, 20 frutas, né, e eu no momento só posso plantar batata, legumes, ó, aqui tá vendo que ele tá avisando, ó, que pra eu cultivar plantas, aqui ó, é, eu preciso de uma fertilidade que nessa ilha não tem, tá, então pra cultivar as frutas nessa ilha aqui não é possível, ó, aqui ele tá me avisando, ó, que quando tiver cheio ele vai retirar, aqui também, quando tiver cheio ele vai retirar, deixa eu colocar no painel de visualização das, das construções que eu quero tirar as outras serralherias que eu tenho, pra não ficar ocupando espaço, é, se eu não me engano é essa aqui, né, tipos de construção, é isso mesmo, cadê minhas serralherias? Então aqui, né, desse lado, ó, apesar que essas serralherias não tão tão ruins não, mas eu vou tirar elas mesmo assim, tirar essa, assim, tirar essa, aí eu vou deixar aquela lá por enquanto, lá no outro canto lá, poderia até deixar essas aqui também, né, seria que eu tô tirando, mas beleza, só pra vocês entenderem aí como é que funcionam as coisas no jogo, né, é, cadê, não construiu aqui ainda, falta ferramenta, vamos usar o bicho aqui pra fazer mais ferramentas, que a minha produção de ferramenta parece que tá meio devagar, como eu tô produzindo as ferramentas aqui, seria um bom lugar aqui pra eu colocar um armazém, né, será que se eu tirar esse cara daqui eu posso construir aqui, acho que posso, vou tirar essa árvore daqui pra pôr um armazém de ferramentas bem aqui no centro, ó, bem aqui no meio, ó, meu barco tá pronto, o jogo nem me avisou, aqui, ó, o barquinho pronto, com esse barco aqui agora a gente pode simplesmente clicar com o botão esquerdo pelo mapa quando ele tá selecionado e sair explorando, ó, ó lá, ó, aí ele vai encontrando as coisas, nem tudo a gente pode interagir a princípio, só dando um rolê, ó, terminou o depósito lá, ó, nosso objetivo aqui é encontrar a próxima ilha, né, a ilha que tem as pesquisas vermelhas, ó, aqui já é o polo norte, eu acho, é o polo norte aqui parece, ou o polo sul, sei lá, perdi a referência, ó, ilha 1 de novo apareceu ali, a gente pode também simplesmente clicar aqui do outro lado do mapa, ó, assim, e deixar o barco se virar, achar o caminho, tá, eu posso clicar ali na ilha 1 agora que ele volta automaticamente pra lá, quando eu afasto o mapa, ó, eu ganho visualização, é, completa, eu posso simplesmente clicar nos lugares onde eu quero ir, tá, então eu quero clicar aqui na ilha 1, ele volta, dá zoom ali de novo na ilha 1, é, então, descoberta, o ar cintila com o calor, seu navio descobriu uma nova ilha, mas ela é desprovida de vegetação, é um deserto até onde a vista alcança, você ouviu dizer que os humanos costumavam enterrar tesouros em lugares desse tipo, mas não acredita que tenha sobrado algum, os humanos, nós somos humanos, pô, você pode plantar quase tudo aqui, desde que utilize as células verdes férteis, os migues que se afastarem muito do vilageiro vão ficar cansados, está quente demais e eles vão precisar de roupas adequadas para suportarem a temperatura, perfeito, clico aqui, ó, me avisou aqui de onde que é o local que eu encontrei, ó, é essa ilha aqui no caso, ó, olha lá, é deserto, ó, tá ilhinho de deserto, vamos dar um rolê, vamos circular essa ilha, ó, descoberta, você descobriu um novo tipo de tecnologia, ó, que é a tecnologia vermelha que eu comentei com vocês, ó, beleza, tecnologia vermelha já foi encontrada, vamos continuar girando aqui em torno dela, vamos delinear ela, vamos ver o que a gente vê por aqui, tá vendo, é só ir clicando nos espaços vazios que o barco vai encontrando o caminho, ó, só cliquei uma vez, ó, ele está dando um rolê, ó, olha lá, vai barquinho, como eu falei para vocês, a velocidade normal do jogo é até rápida, né, não precisa se preocupar muito com a velocidade no jogo, não, ela não vai te decepcionar, caramba, tem bastante montanha, é um bom lugar aí para uma boa fonte de pedra, então ele está procurando o caminho, ele está procurando o caminho que eu mandei ele vir para cá, ó, ele está se virando, ó, e a gente vai terminar de circular a ilha nesse momento, ó, quando ele vê que não tem, ó, mais tecnologia vermelha, beleza, ele viu que não tem caminho para cá, então para eu conseguir enxergar isso aqui agora, a exploração é... é a pé, ó, o que que acontece, o meu barco está lá do outro lado, tá, eu não aconselho mesmo que fique um pouco longe, que você colonize uma outra ilha muito distante da sua, tá, em termos de navio, né, do navio conseguir chegar lá ou não, a minha ilha ela está aqui para baixo, ó, a minha ilha é essa aqui, ó, tá, eu saí desse local aqui, então eu dei toda essa volta aqui para chegar até essa ilha aqui na outra ponta, tá, então o ideal mesmo é que eu pegue a menor distância entre as duas, mesmo que seja esse ponto aqui, ó, então as minhas duas ilhas tem a menor distância que é esse ponto aqui, ó, tá, então eu vou vir para cá e a partir desse ponto aqui eu vou fazer a colonização, tá, enquanto o naviozinho vai chegando ali, vamos voltar ali que eu tenho um depósito aqui para configurar com madeira, aqui é para trazer madeira para cá, beleza, vou clicar aqui no painel de colonos para a gente ver quantos estão parados e quantos estão compostos lá, tá vendo, eu tenho 24 parados, então está faltando tarefa para esse povo, né, esse povo tem que trabalhar, tá, e aí conforme eu vou atribuindo tarefas de colheita e tal, eles vão diminuir a quantidade de ocioso, tá, esses aqui são os que estão realmente de fato parados, que não estão fazendo nada, né, são trabalhadores aí que não estão fazendo nada da vida deles, cadê meu barco, tá aqui, ó, então o menor ponto que eu tenho entre as duas ilhas aqui é esse aqui, ó, então eu vou colonizar esse ponto aqui, pode ser tanto aqui no deserto quanto aqui, eu vou colonizar pelo deserto, porque aí a minha rua vai ficar virada para trás ali, ó, pronto, tá, colonizando, eu fico com 5 MIGs disponíveis nessa ilha aqui e só vai criar mais MIGs nessa ilha aqui a partir do momento que eu tiver uma escola, tá, se eu não criar uma escola aqui, eu não sei se depois eu posso transportar MIGs, mas transportar MIGs eu não consegui, eu sei que se eu criar outro barco de colonização, eu consigo levar mais 5, tá, disso eu tenho certeza, ó, você descobriu uma espaçonave destruída, uma relíquia do passado e os MIGs que examinaram os destroços da espaçonave, acredito que vou conseguir consertá-la, você logo poderá viajar até as estrelas assim como nossos antepassados, vou clicar nela e tá avisando onde que é, ó, é aqui, ó, pra consertar ela a gente precisa de tudo isso aqui, ó, tem 3 recursos que a gente não conhece ainda, 30 madeira, 30 ferramentas, 30 pedra, 50 comidas, 50 bebidas e 10 de energia, tá, não adianta eu clicar em consertar aqui que não vai acontecer nada, e se eu não me engano eu preciso de uma certa quantidade também de gente aqui, é, preciso de 4 trabalhadores, não, acho que não, não, acho que é só isso mesmo, isso aqui é o que eu preciso, beleza? Então, o que que você faz agora, Marcelo, que você tem duas ilhas, a gente pode alternar as ilhas aqui em cima aqui, ó, tá, clicando aqui eu posso alternar as ilhas, tá, como essa ilha aqui, ela tá meio que autossuficiente, essa ilha aqui no momento ela tá produzindo tudo que ela precisa e se eu quiser começar a armazenar recursos também, eu vou construir mais um armazém, aqui, né, esse armazém aqui eu vou colocar pra guardar ferramentas e seria o ideal eu fazer um armazém aqui em cima pra guardar pedra, né, já que aqui em cima eu fabrico pedra, só pra gente ter as coisas armazenadas, ah tá, eu tenho que ficar de frente, né, já que eu posso pôr isso aqui pra ficar de frente em nenhum lugar aqui, mano, pior que eu coloquei esse troço aqui, se eu colocar isso aqui aqui vai ficar ruim, se eu colocar aqui vai ter que dar mó volta pra trazer a pedra, eu vou colocar esse aqui então pra armazenar pedra, né, e esse aqui eu vou colocar pra armazenar ferramentas, esse aqui porque tá, tecnicamente tá próximo, esse aqui vai armazenar ferramentas, beleza, enquanto eles vão construindo, vamos lá na ilha 2, então mesmo esquema, né, mesmo macetinho, começou numa ilha nova, vamos atrás de pedra primeiro já pra ficar disponível as pedras, né, isso aqui é madeira, né, isso aqui também é madeira, tá vendo, só que acumula bem devagar, né, isso daqui, mas não deixa de ser madeira, vamos pegar mais pedra aqui, mais pedra aqui, mesmo esquema, tá, eles só vão começar a fazer as coisas a partir do momento que tiver ruas e casas, então eu vou determinar que a rua vai sair por esse caminho, deixa eu ver aqui, aqui, linha reta, vai ser esse caminho aqui, aqui provavelmente eu vou pôr um elevador ou aqui nesse cantinho aqui, o elevador é aqui nesse cantinho, né, aqui vai ficar macetoso o elevador, beleza, começar a pôr nas casas, então vamos lá, é, eu pôr aqui, é, uma, duas, e aí eu posso passar outra rua por aqui, e vamos passar a rua pra cá também, ó, beleza, então aqui eu posso pôr mais uma casa e aqui a gente vai ficar com um total de 12 pessoas que podem, né, a partir do momento que a gente tem uma configuração dessa aqui, de uma rua passando por aqui, outra rua passando por aqui, a gente pode ir colocando casinhas uma do lado da outra assim, ó, e aí sempre vai tá com o bônus máximo, ó, não esqueça que você precisa de uma escola para popular essa nova vila, tá avisando, essa nova ilha, tá avisando, é, a felicidade dos migs pode ser afetada por alguns animais, cães e gatos dão um bônus, dificilmente com um mig faz carinho neles, mas escorpiões deixam os migs meio tristes, então tá vendo que tem escorpião na área aí, né, aqui, ó, escorpiãozinho aqui, ó, dá pra matar? Não sei, deixa eu ver, parece que não, não, não mata, pelo menos não assim, desse jeito que eu tô tentando, ó, aqui já tem casa, então agora eles já podem trabalhar, vamos achar um lugar aqui pra pegar madeira, deixa eu passar uma rua pra cá, já pra eu poder produzir meus próprios recursos, né, vamos lá, pode ser aqui, pode, né, pronto, vai pegar madeira daqui, já tem onde pegar madeira, fazer um elevador se der, aqui onde eu falei que ia pôr elevador, né, elevador aqui, vou arrancar essa pedra, tem mais pedra aqui que são pra destruir, ó, pesquisa vermelha ali embaixo, e agora que a ilha está populada, vamos fazer nossa parte de pesquisa, pesquisador aqui, e a biblioteca aqui, tá, ele mostra os recursos que você tem disponível na ilha, tá, então se eu mudar pra outra ilha lá, os recursos vão mudar, ó lá, 85 madeiras, 9 ferramentas e 10 pessoas, então tipo, toda hora tá faltando ferramenta. Eu vou mandar trazer ferramentas pra cá, né, e aqui eu vou trazer pedras. Então agora eu já tenho os recursos básicos de construção, eu já consigo armazenar pelo menos 120, tanto é que de madeira lá a gente já tem 91, tá, e aí vou continuar subindo aqui, porque a nossa menor distância entre as duas ilhas é aqui e aqui, ó. Você tem um plano, Marcelo? Eu tenho um plano, eu tenho um plano, minha vingança, sei lá, marigna. Vou puxar uma rua por aqui. Cadê aí, vaquinha? Tá me atrapalhando. Certo? Aqui ainda falta fazer alguma coisa, aqui eu ainda posso aumentar bastante essa população aqui, não preciso de mais casas aqui, né, no caso, pra aumentar essa população. As árvores aqui voltaram a crescer, eu preciso dessas árvores realmente aqui, não, eu posso usar esse local aqui agora pra aumentar a minha população, né. Só tem 6 migs ociosas, agora 5, ó, tá vendo, tá diminuindo, 4, ó. Cada vez menos gente tá ficando disponível. Eu vou tirar essas duas casas daqui, porque aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero construir uma rua aqui, eu consigo botar 3 casas aqui, mas eu perco essa parte de baixo. Eu construí aqui, e aqui eu consigo fazer 4 casas aqui, mas eu perco essa parte de trás. Tem algum problema? Não. Então, vou botar mais 4 casas aqui, todas as casas vão receber bônus. né, todas estão com bônus aqui. Aqui eu posso pôr uma... Um poço? Verdade, eu não tô acumulando água, né, eu tô acumulando ferramentas, madeira, pedra, mas... e comida, mas eu não tô acumulando água. Deixa eu fazer um poço aqui. Aqui. Certo? Beleza? E vou fazer um armazém pra esse lado aqui. Vou colocar uma rua aqui, eu posso pôr um armazém aqui, ó. Essa parte aqui eu tô meio que jogando fora, né, esse pedaço aqui, mas deixa aqui pra dar uma acalmada na poluição. Então eu teria que puxar uma rua pra cá, pra poder ter um armazém virado pra baixo aqui, pegando água. Assim. Beleza? Vamos lá voltar na Ilha 2. Perfeito. Vamos lá. Esse cara aqui, ele já tá indo pegar a pesquisa vermelha. A partir desse momento, a gente já pode pesquisar, tá? Já tá liberada a pesquisa vermelha já pra gente aqui, ó. Então eu posso pesquisar transporte, que é provavelmente a primeira que a gente vai fazer. Faz o que é obrigatória, né, o transporte. Depois que a gente tem essa pesquisa aqui, a gente pode começar a transportar recursos entre uma ilha e outra. Vou puxar aqui. Aqui. E aqui. Aqui. Porque aqui eu vou fazer a parte do meu pier aqui, o meu pier e o meu porto, né? Pra poder construir meus navios e poder ter essa troca entre as ilhas. Deixa eu ver se construiu aqui. Não, ainda não. O que falta aqui? Deixa eu ver. Vai armazenar água aqui. Ah, estão construindo já. Beleza. Aqui tá armazenando madeira. 80. Beleza. Tá dando conta. A minha produção de ferramentas tá ok. Dá pra melhorar ainda mais? Talvez dê, né? A entrega tá boa aqui, ó. A entrega tá boa de minério, ó. Tá vendo? De ferro, ó. A entrega de ferro tá boa. O que tá demorando mesmo é pra produzir a ferramenta de fato. Eu poderia fazer mais uma. Né? Eu poderia criar mais uma dessa aqui. Pra produzir ferramenta no dobro da velocidade. Porque o ferro tá dando conta. Olha lá. Tá sobrando. Toda hora sobra ferro. Hum. Ou não. Eu tô com a impressão errada. Eu tenho uma fundição. Eu não sei se a produção é um pra um. Depende muito, né? Eles tão infelizes no caso aqui, né? Por isso tá trabalhando um pouco mais devagar. Mas eu tenho uma fundição por perto. Acelera a minha produção em 10%. Eu nem sabia que tinha esse bônus. De colocar a fundição perto da ferraria. Nem sabia que dava esse bônus. Se eu colocar mais uma fundição. Será que aumenta esse bônus? A gente pode testar agora. Vem aqui. Cadê a fundição? Só que ficou meio ruim a logística aqui, né? Esse cara aqui, ele tá pegando pesquisa verde. Eu não posso tirar. Simplesmente tirar ele daqui. Tá. Vou cancelar. Aqui. Vou cancelar a cabana de exploração. Ela tá me atrapalhando aqui. A cabana de exploração. Onde ela tá? E aí vou colocar esse cara aqui do lado. Eu poderia colocar o armazém, na verdade, aqui do lado, né? Mas ele ficaria virado pra baixo. Não, tudo bem. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema não. Duas fundições. Vamos ver se vai ficar bacana isso aqui. Volta lá na ilha. Limba. Como é que os caras tão aqui? 5 de 16. Então não vai produzir ninguém, né? Enquanto não fizer a escola, né? Então a gente tem 16 casas disponíveis pra 5 mig. Nada mudou. Só que aqui nessa ilha aqui eu não tô produzindo comida. Eu não tô produzindo água, né? Não tô produzindo praticamente nada, a não ser madeira. E essa aqui é a minha principal crítica ao jogo, tá? Os migs, quando eles estão infelizes, você deixar eles sem comida, sem água, sem roupa, essas coisas, eles ficam infelizes, tá? Infeliz é só eles ficam mais lentos, tá? Eles vão ficar mais lentos. Mas se você colocar na velocidade rápida do jogo, você vai até o final do jogo aí com eles infelizes, tá? Pelo menos até onde eu joguei, eu não vi problema. Quer dizer, eles vão ficar mais lerdo e vai demorar mais pra fazer as coisas. É claro que é um problema de fato, entendeu? Mas eles não morrem. E essa é a minha crítica ao jogo. Eu acho que deveria ter pelo menos alguma penalidade aí de você não fornecer o que eles precisam fazer a pesquisa do transporte. Perfeito. E aqui eu não tô plantando nada, né? Eu não tô plantando nada, a gente tá com fome aqui. O que a gente pode plantar nessa ilha aqui, nesse clima? Nesse clima aqui, que tá liberado pra gente plantar pomarzinho. Então, um pomar aqui, um pomar aqui. Se eu tirar essa árvore daqui, também posso pôr, mas se eu tirar aqui, eu posso passar uma rua aqui embaixo, né? Tirar esse cara aqui, ó. Pra passar uma rua aqui por baixo, eu posso pôr o pomar aqui, ó. Vai ficar quatro pomares. E aí fica essa área daqui disponível. Tá? Não dá pra construir o pomar na... Ó, dá pra pôr um pomar aqui. É, dá pra pôr um pomar aqui. Tá? Ele precisa de um clima mais seco, o pomar, né? Precisa de um climinha mais seco. E a escola, né? Será que dá pra construir a escola aqui? Escolinha, ó. Vou pegar esse... Construir uma rua pra baixo, eu acabo pegando todo o caminho, né? Eu gosto de ocupar todos os espaços. Faz aqui. E aqui eu posso pôr a escola assim. Beleza, as crianças vão... É... Qual o problema de construir no deserto? O problema de construir, de fazer as coisas no deserto, é que quando eles passam por um bioma seco, tá vendo? Olha o que vai acontecer com ele na hora que ele chegar lá no ponto. Cadê? Não vai aparecer? É, até que eles não estão ficando cansados. Não, eles acabam ficando cansados. E aí eles têm que descansar antes de executar uma tarefa. Ó, primeira produção de fruta. Já tá disponível já. Um armazém aqui não ia mal não, né? Vou colocar aqui um armazém. Pra gente começar a armazenar essas frutas. Tá pra pôr aqui. Ah, e aqui eu ia fazer a rua. Urro. Uou! Tá louco? Sim. Aqui vai a rua. Aí eu posso pôr o armazém. Foi por aqui, que aqui dá pra pôr casas. É, ok. Dá pra pôr o mar aqui. Não tem tudo isso de gente pra trabalhar aqui, tá? Mas como eu fiz a escola, eu acho que já deve ter gente estudando, não? Não, ainda não construíram. Falta... Ah, tá. É esse detalhe aqui, ó. Eu não tenho ferramentas aqui nessa ilha aqui. E aí é onde entra o transporte agora que a gente fez. Né? Com o transporte feito... Terminou a pesquisa do transporte? Terminou, né? Agora liberou pra mim essa construçãozinha aqui, ó. Que é o estaleiro, que é onde a gente constrói os navios. E o porto. Então eu vou construir o estaleiro aqui. E o porto... Aqui. É, vai sair ali atrás ali, mas tudo bem. Não, pera aí. Eu não quero o porto aqui, não. Mentira. Cancela. Tira essa árvore daqui. Né? Eu quero o porto aqui, ó. Pimba, linha reta aqui. Não quero eu saber de... Aí, beleza. Ó como eu já tô bem de recurso nessa ilha aqui, ó. Eu tenho 45 de 52, né? Se eu aumentar a minha população ainda mais, se minha população passar de 60, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter um debuff de velocidade, o que vai deixar os meus MIGs mais lentos. Vamos ver como é que ficou isso aqui? Que curioso. Não, só uma mesma lá, a produção. É só uma mesma adjacente, tá? É um pra um. Essa é a velocidade aí, de produção. O que mais de construção que eu tenho aqui disponível aqui pra colocar aqui, pra melhorar a velocidade, a felicidade dos caras? Mas eu posso fornecer pra eles, por exemplo, o outro tipo de bebida, que é o chá. Aqui, ó, plantaçãozinha de chá. Então vamos fazer aqui umas plantaçãozinhas. Colocar um chazinho aqui, outro chá aqui, outro chá aqui e outro chá aqui. Eu tenho oito ociosos, né? Então dois, quatro, ó. Então eu vou deixar quatro pro chá e vai sobrar quatro ainda. Beleza? Agora sim, eu posso construir meu porto aqui. Tirado pra lá. Isso, perfeito. Prioridade alta aqui nessa construção, por favor. Tragam tudo o que eu preciso. Porque eu preciso começar a trazer material pra cá, pra essa ilha aqui. Como essa ilha aqui tá com uma produção boa de material, eu posso manter uma ida e volta constante de material pra cá. Aqui eu vou armazenar água, né? Ah, água. Beleza. Eu posso pôr outro armazém aqui. Ah, Marcelo, mas tinha uma maneira ali naquele ponto ali de você construir que seria mais eficiente. Mano, sinceramente, eu não tô ligando pra isso nesse momento, nesse jogo, tá? Eu tô mostrando pra vocês o que eu aprendi, né? E conforme eu for jogando, é que assim, o que determina se um jogo é legal pra mim, não digo nem bom, mas se é legal é a minha vontade de começar outra base. Entendeu? Se a minha vontade de começar outra base pra fazer melhor é maior, aí eu já considero que é um jogo legal. Entendeu? Aí eu já considero que é um jogo legal. Agora, se eu tenho vontade de começar outra base, entendeu? Só que a base que eu tô jogando no momento, eu ainda tô aprendendo muita coisa e se eu voltar agora eu vou ter que fazer tudo de novo e deixar isso aqui pra trás, aí eu considero um jogo bom. Entendeu? Que no caso aqui, esse joguinho eu tô achando um jogo bom. Entendeu? Eu tô, tipo, eu tô evoluindo no jogo e aí eu não quero simplesmente começar outra partida pra tentar começar melhor. Eu quero ver até onde vai o jogo pra eu chegar até nos finalmentes e falar assim, beleza, agora eu preciso voltar. Agora eu preciso voltar que eu quero fazer melhor. Entendeu? Essa é a minha definição de jogo legal pra jogo bom. Entendeu? Esse jogo aqui pra mim é um jogo bom. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou construir o meu primeiro navio, que é um navio de, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, navio de reconhecimento. Esse aqui é só pra exploração, né? Esse aqui é o navio colonial, lembra? É aquele que eu levei pra construir a primeira cidade, né? E esse aqui é o navio de escambo. É esse cara aqui que eu preciso, ó. Navio de escambo. Traz as coisas pra cá, meu povo. Assim que o navio estiver pronto, a gente vai fazer o nosso primeiro escambo e provavelmente já finaliza esse episódio fazendo a nossa primeira rota de interligação aí entre duas ilhas. Ó, já tô com 77 ferramentas, 95 blocos. Tá filezinho, ó. Agora, material de construção, tá tranquilo. Eu acho que eu já tô produzindo o meu chá, né? Já tô produzindo o meu chazinho, tá? E eu vou determinar que aqui eu vou armazenar chá. Perfeito. Ó, ainda tenho tudo isso aqui de ilha ainda aqui pra construir, hein? Tem bastante espaço. A minha montanha foi meio ruimzinha, né? Vocês perceberam que minha montanha não foi muito legal, não. Vamos olhar como é que tá o painel de poluição? Deve tá bem tranquilo. Painel, poluição. Hum, tá começando a poluir ali o centro ali, hein? Tem como lidar com isso? Claro que tem. Se a gente for lá de novo onde a gente tá fazendo nossas pesquisas vermelhas, no caso é aqui, ele tá avisando que falta gente pra trabalhar, a gente pode simplesmente vir aqui e... Tá faltando alguma coisa aqui. Pesquisei transporte. 60 de pesquisa vermelha, ele tá me avisando o que falta. Ele já deve tá trazendo já o que falta. Cadê o pesquisador? Ou eu não tenho mais pesquisa vermelha, deve tá... Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou aumentar a prioridade. Tá aqui. Ah, ele veio trazer. Já trouxe. Beleza. O navio tá pronto? Vamos lá, vamos fazer nossa primeira rota. Trabalha, trabalha. Olha que demora, vou acelerar aqui, ó. Terminar logo. Caramba, aqui demora. Menos 13% de infelicidade, né? Eles estão infelizes. Naviozinho é demorado, hein? Deixa eu ver o que falta aqui enquanto o jogo tá acelerado. Ó, tô avisando aqui os MIGs na Ilha 2. Tão ficando com sede. Calma que a gente vai resolver isso aí. A gente pode fazer água lá? Pode. Também pode. Mas no princípio, eu acho interessante... Ó, ele tá avisando aqui pra mim que eu posso fazer a minha... Na verdade, tem um lembrete. É que o sistema de clima seco foi... Ô, onde você vai, Marco? Tá doido? O sistema de clima seco foi iniciado no Planeta 1. Se chegar a uma ilha, ele poderá desacelerar o crescimento da safra, aumentar a eficácia dos geladores solares. Que a gente não tem ainda no caso, né? Já deu um spoiler pra gente aqui o jogo. O sistema de clima calmo foi iniciado em Planeta 1. Ele poderá desacelerar a movimentação dos navios, no caso esse aqui, né? E diminuir a eficácia dos geladores eólicos. Toma aí outro spoiler. Beleza? Agora nós temos um navio de transporte. Nós temos duas opções com navio de transporte, tá? Que é fazer o quê? Que é fazer um transporte manual, né? Que é eu chegar aqui e escolher as coisas que eu quero. Que eu não acho muito viável, tá? Eu não acho muito viável essa opção. Ou a gente pode... Peraí que o jogo tá comendo minha tela aqui. Por que que não tá aparecendo minha rota aqui? Deixa eu voltar até aqui primeiro. Cadê a minha rota de comércio aqui? Ô, joguinho. Tá, viu? Ok. Gestão de transportes. Ah, tá. É que eu não tinha adicionado uma rota ainda. Tô viajando. Aí, adicionei uma rota, ó. Então, o que que eu vou fazer com essa rota que eu adicionei aqui? Da ilha 1, porto 1, que eu posso renomear tudo isso aqui. Ok. Tá? Eu aceitei. Esse é o nome. É isso aqui que eu quero. Tá? Então, da ilha 1, porto 1, o que que eu vou pegar de lá? Eu vou trazer madeira. Quanto de madeira eu vou deixar disponível pra outra ilha? Pode ser 20. Não tem problema. 20 de madeira. Na verdade, não vou pôr 20 de madeira, não. Vou pôr 30 de madeira. Porque tem construção que vai mais que isso. Vou pôr 30 de madeira. Eu vou trazer também ferramentas. Pode ser 20. Vou trazer pedra também. Pode ser 20. Beleza? E água. Pode ser 20 também. E um pouquinho de batata, vai. 20. Beleza? Essa aqui é a primeira. Tá? É isso aqui que eu vou levar a princípio. Aí, quando ele chegar lá, aqui na ilha 2, o que que eu vou trazer de volta da ilha 2? Eu vou trazer pesquisa vermelha. Eu vou deixar tudo centralizado na minha primeira ilha. Então, eu vou colocar infinito aqui, ó. A pesquisa vermelha. Então, ele vai trazer pesquisa vermelha pra cá. O que mais que ele pode trazer pra cá? Ele pode trazer algumas frutas também. Porque a gente não tem fruta lá no primeiro. Então, a gente vai ficar nesse escambo. Tá? Eu posso até colocar um pouco de chá aqui também, ó. Posso colocar o chá aqui. 10 chás, vai. Tá vendo? Posso fazer isso aqui. E agora, ele vai trazer pesquisa vermelha e frutas. Pode ser 20. Não tem problema. Tá? E vai trazer da ilha 1 isso aqui. E quando ele chegar lá, ele vai trazer de volta pra ilha 1 pesquisa e frutas. Tá? Vou selecionar o navio. Discovery. Aí, que nome interessante. E vou atribuir. Pronto. O navio vai começar esse trampo aqui agora. Tá? O que tá acontecendo aqui? Que ele não começou. Tá faltando trazer pra cá. É porque esse navio aqui, ele tá marcado provavelmente pra... Deixa eu ver... O que que tá acontecendo aqui? Então, tá faltando trazer... O que que é que tá faltando? Não sei. Tem 16 pessoas na ilha. Por que que vocês não tão trazendo as coisas pra cá? Vamos aumentar a prioridade do porto aqui, ó. Continua. Vamos ver se ele vai pegar aqui as coisas que tem que pegar. Carregando. Olha lá. Ele tem um limite, tá? Ele não vai pegar tudo de uma vez, não. Os caras... Então, o problema é isso. O problema é que eles têm que trazer, né? Os migs aqui. Eles têm que trazer o que tá aqui pra cá pro porto, tá? O meu porto tá bem longe da minha base. Então, tá vendo? Eles tão trazendo aqui as coisas pra carregar, ó. Olha lá. Tá vendo? Tem que aguardar esse carregamento aqui, tá? E aqui, agora, eu vou desconstruir esse cara aqui pra eles parar de trazer a pesquisa pra cá. Se eu demolir aqui, eu acho que eu vou perder toda essa pesquisa. Hum, agora eu tô em dúvida, hein? Eu vou demolir. Eu vou demolir pra testar. Eu vou demolir pra testar. Vamos ver o que vai acontecer com a pesquisa. 65. Será que eu perdi mesmo? Tem uma pesquisa aqui disponível. Estão trazendo pra cá as coisas que eu mandei. Ele tá importando essas coisas. Tá exportando essas coisas aqui. Que é pesquisa vermelha. Eu acho que eu perdi, hein? Acho que eu perdi. Tá trazendo as pesquisas, ó. Não tô conseguindo ver quanto de pesquisa tem. 8, 15. Ele leva de 15 em 15 só a pesquisa, ó. E as frutas também de 15 em 15. Total de 30. Acho que eu perdi toda a minha pesquisa vermelha, hein? É. Vivendo e aprendendo. Beleza. Tá criada aí a nossa segunda ilha. Nossa rota de comércio. Já tá feita. Tá? Eles vão vir entregando aqui as coisas ao pouco. Como eu falei, tá longe. Tá muito longe. O ideal era que a outra ilha estivesse desse lado aqui. Mas não tem problema. As coisas vão acontecendo com calma. Não precisa ter pressa. Tá? O jogo é bem dinâmico. Tá? Se você curtiu. Quer? Continua. Quer ver essa nave aqui decolando. Né? Quer ver a gente consertar essa nave aqui e decolar ela. Então deixa o like aí. Deixa o comentário. Fala aí o que você tá achando do jogo. Você tá achando interessante. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.